A Polícia Civil apreendeu, na quarta-feira 9 de fevereiro, mais de uma tonelada de maconha armazenada em um sítio na zona rural de Itaúna. Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante no local. A ação policial é um desdobramento de investigação iniciada há quatro meses pela Divisão Especializada em Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores, que apura a atuação de uma grande organização criminosa articulada em vários núcleos operacionais. Conforme o delegado dessa divisão, Domiciano Monteiro, o grupo estaria envolvido no roubo e na adulteração de veículos da capital e da região metropolitana de Belo Horizonte, RMBH. Práticas criminosas que também alimentavam as atividades do tráfico de drogas. M dos veículos apreendidos na operação. Uma caminhonete foi roubada em janeiro deste ano, em contagem, e estava com placa clonada. Neste veículo a droga já estava sendo armazenada, pronta para distribuição, momento em que os policiais civis intervieram o detalhe o delegado, informando que outro carro, um automóvel de passeio, também de origem suspeita, foi apreendido na operação. Segundo as investigações, o homem preso na operação policial é suspeito de ser responsável pelo armazenamento da droga em diferentes pontos, a mando do grupo criminoso. Ele foi autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da justiça no sistema prisional. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e prender outros envolvidos na associação criminosa.